Música Jovens sem emprego e sem perspetivas vão deixando Ribeira das Patas para se fixarem em outras ilhas, onde as condições de vida são melhores, adiantou o líder da Associação para Desenvolvimento Integrado da Ribeira das Patas, reivindicando os projetos prometidos pela Câmara Municipal do Porto Novo e pelo governo. Entre os projetos, Arlindo Delgado destacou o campo de futebol relevado prometido pela Câmara Municipal e pelo governo, considerando que os jovens desta localidade se sentem enganados pela classe política deste município e do país. Os agricultores e criadores da Ribeira das Patas foram também ignorados pelos sucessivos governos no entender deste responsável, para quem estes camponeses, ao que parece, não fazem parte deste país. Pouco ou nada é feito para manter viva a esperança da população da Ribeira das Patas, jovens desgastados, com tantas promessas não cumpridas dos sucessivos governos locais e nacionais, jovens sem emprego e sem perspetivas vão deixando esta localidade para fixar em outras ilhas, notou este líder associativo. O presidente da Associação para Desenvolvimento Integrado da Ribeira das Patas referiu-se igualmente ao Centro de Saúde da Ribeira das Patas, cujo Aranque se previa para 2021, desejando que o ano de 2022 seja um ano das realizações para esta comunidade com 3 mil habitantes.